E aí, e aí galera, beleza? Aqui é o Jamerson DJ falando. Olha, alcançamos os 6 mil, eu disse 6 mil, 6K, 6 mil inscritos, 6 mil prestigiadores da boa música, ou 6 mil pessoas da resistência, como diz o meu amigo Borracha Forte. Chegamos a 6 mil inscritos, então vem aí presentes pra galera que nos fez alcançar esse 6K de inscrição, né? Esse 6K de pureza, do puro ouro. 6K, 6 mil inscritos. Vem aí uma semana de surpresas pra galera e uma semana de música boa. Vários remixes que você tava esperando soltar no canal, vai sair essa semana aí em comemoração aos nossos 6 mil inscritos. Valeu gente, tchau! E aí E aí Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí